E aí pessoal, beleza? Vou fazer mais um vídeo pra vocês falando de carbonatação em keg. Hoje o Thiago tá aqui comigo, tá ajudando a editar aí no manjo muito bem de edição. Tomando uma cerveja de um amigo meu, é uma porter. E ele colocou dois shots de café. Preciso perguntar pra ele se foi dois shots de café por garrafa ou no lote total. Acredito que é no lote, não tem muito café. Mas enfim, no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco pra vocês como que eu coloco a minha cerveja no barril. Os cuidados que eu tomo. E como calcular o volume de CO2. Então vê aí como que eu faço. Depois eu volto explicando um pouco mais da parte teórica, vamos dizer assim. Volumes de CO2 por estilo, etc. Então assiste aí como que eu faço e eu já volto. Então vamos lá pessoal. Aqui tá meu keg. Aqui dentro já tá a solução. Eu uso o Star Sun. Star Sun é o meu sanitizante, eu gosto de usar. Então aqui dentro eu já coloquei o Star Sun, eu já limpei o keg. Já tá tudo pronto. Eu tenho essa Picnic Tap, que ela cabe perfeita aqui no meu fermentador. Então tá, eu já pressurizei o keg também. Se você quiser você pode fazer com o keg aberto, não tem problema. Mas o interessante é só você tomar cuidado pra não ter muito ar. Porque a cerveja já tá fermentada, você não quer muita oxigenação depois que ela tá pronta. Então tem gente que coloca um cano, uma mangueirinha aqui. E vai até o fundo do keg. Tampa aqui em cima, só pra não ter nenhuma contaminação. Eu gosto de fazer com o keg fechado. Então eu já coloquei o Star Sun. Tá com um pouco de Star Sun ainda. Eu vou tirar ele. Já aproveito pra sanitizar toda a mangueira também. E o cano da cerveja. Acabou o Star Sun. Vou conectar a Picnic Tap. É isso aí. Abri a Picnic Tap. Vou mostrar pra vocês. Tá, uma coisa que você tem que tomar cuidado é tirar isso aqui. Senão vai puxar isso aqui pra dentro da cerveja. Não é legal. Já perdi cerveja com isso. Vamos lá. Vamos lá. Tá, então, o que aconteceu? Como eu falei, o meu keg tá pressurizado. Então a cerveja não vai descer. Mas eu vou abrir a válvula aqui. E a cerveja vai começar a fluir. Então vamos lá. Já tá acabando aqui. Chegando o nível da torneira. Aqui dentro fermento pra quem quiser reutilizar, lavar. Pra fazer, não vou fazer isso agora. Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês como fazer. Quando o barril tá cheio, aqui acabou. Fechar a torneira. Bom, pra quem faz com a tampa aberta, o meu barril já tava pressurizado, como eu já disse. Então aqui dentro não tem muito oxigênio. Tá quase livre de oxigênio. Mas quem faz com a tampa aberta, você coloca a tampa de volta, lógico. Mas vai ter um pouco de oxigênio aqui em cima. E como que você faz? Você tem que expulsar esse oxigênio. Então vamos lá aqui no meu quartinho. Aqui é o meu quartinho. Tem uns growlers aqui em cima. Quando eu quero levar cerveja na casa de algum amigo. Aqui é um squiller, que é um litro. Aqui é a minha mesh tan. Em forma de caixa térmica, às vezes eu uso. Tem um fermentador de 60 litros. Às vezes eu uso essa urna elétrica pra esquentar a água. Quando eu dou algum cursinho pra mostrar pro pessoal. Tem mais uns fermentadores aqui. Algumas garrafas lá embaixo. Então vamos lá. Aqui é a minha geladeira. Vamos lá. Então aqui eu já tô com quatro cervejas no barril. Não tem como eu colocar mais um. Tá? Se eu tivesse vaga pra um, era só eu colocar na geladeira. A minha pressão, eu só tenho um regulador. Eu deixo ele normalmente a 12. Normalmente eu deixo a 12 PSI. Que é a média de todas as cervejas. Se eu tivesse mais de um regulador. Eu conseguiria ter vários diferentes. Diferentes level de carbonatação. No caso se eu tivesse uma Vaz, uma cerveja de trigo. E uma inglesa. Eu teria. São duas. Dois levels de carbonatação bem diferentes. Mas como eu só tenho um por enquanto. Eu deixo aí na média. Que vai dar em torno de 2.2 a 2.4. Volume de CO2. A hora que eu for lá dentro eu explico um pouquinho melhor. E aqui é o distribuidor. Alguns estão fechados. Alguns estão abertos. Eu explico um pouquinho melhor do que a gente for lá dentro também. Então tá. Então vamos voltar aqui na P.O.A. Se eu tivesse enchido esse barril com ele aberto. O que você faz é só colocar oxigênio. É isso aí. Então esse barril ele já tá pressurizado. Vou deixar ele numa pressão de 12 também. Ele não vai carbonatar. A hora que eu for lá dentro eu explico melhor também. E é isso aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Aproveitar que eu tô aqui. Aqui é a outra geladeira. Eu tenho uma We Have ali descansando também. Aqui algumas cervejas que eu coloquei na garrafa pro campeonato mês que vem. E aqui é 4 litros de We Have que eu coloquei pedaço de carvalho. É isso aí. Então pessoal. É assim que eu faço. Esses são os cuidados que eu gosto de tomar. Você pode fazer diferente. Como eu disse. Dá pra fazer com a tampa aberta. Eu já fiz com a tampa aberta. O único cuidado que você precisa ter é sanitizar a mangueira. E tentar encher o barril de baixo pra cima. Pra o oxigênio sair do barril. Tenta não colocar direto do fermentador sem nenhuma mangueira. Que você vai fazer. Vai ter muita oxigenação. Que você também não quer. Eu vou deixar pra vocês dois links na descrição do vídeo. Um é de volumes de CO2 pra cada estilo de cerveja. Cada estilo de cerveja tem um leve de carbonatação. Então deixa eu ver aqui. Um dos mais baixos são... Um dos mais baixos é... Cerveja inglesa. English Best Bitter. Que vai de 0.75 a 1.3 no máximo. E um dos mais altos aqui... Deixa eu ver. São as Lamex. As belgas. Que vai... Que vão... As belgas vão de... Cadê? Deixa eu ver. 3 a 4,5. Então é um level de carbonatação bem alta. Como eu disse, eu só tenho um regulador. Se eu tivesse dois reguladores, eu conseguiria ter duas... Dois kegs em um level, dois kegs em outro. Mas como eu só tenho um, eu gosto de manter ali na média. Que é em torno de 2.2. Eu vou deixar também um outro link, que é de uma calculadora. Então você coloca aqui o quanto... Quanto volume de CO2 você quer. A temperatura da cerveja. O que acontece? Dependendo da temperatura que a cerveja está, ela tem uma concentração de CO2. Então ela já absorveu esse CO2. Então se você fizer um prime, por exemplo, sem considerar esse volume de CO2, você vai ter uma cerveja na garrafa com muito volume de CO2. E pode até estourar. Então é por isso que as vezes acontece de o pessoal falar, ah, minha cerveja explodiu, eu só coloquei 6 gramas por litro. Mas talvez porque ela estava fria, no momento do engarrafamento, e já tinha CO2 retido na cerveja. Então esse é um cuidado, é uma coisa que deve tomar muito cuidado, que você pode explodir a garrafa desse jeito. Então é isso, espero que tenha respondido a algumas perguntas, tirado algumas dúvidas. Se tiver alguma outra dúvida, manda uma mensagem, deixa aí nos comentários, eu vou tentar responder. Mas por enquanto é isso, segue o canal aí, eu vou postar mais vídeos, vou ver se eu faço um vídeo de priming também, com relação aos cuidados para serem tomados, para não ter garrafa explodindo. Eu já tive garrafa explodindo, mas é porque quando eu não sabia desse CO2 retido na cerveja. Então é isso aí, espero que tenha gostado, dá um like e segue um abraço. Tchau.